O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vossa, Senhor. Glória a Vossa, Senhor. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão como samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dão de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber? Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, Eu não tenho marido. Jesus disse, Disseste bem que não tens marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo, Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come! Jesus, porém, disse-lhes, Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si, Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus, O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda quatro meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, Levantai os olhos e veja os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo salário. Recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava e ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 4 do Evangelho de São João, um belo capítulo, uma bela história, encontro de Jesus com esta mulher estrangeira, que Jesus era judeu e era samaritana. E nós sabemos que os judeus mantinham pouca conversa de interesse público com as mulheres. Ficava mais em casa, os cuidados domésticos, conversa de política, de religião, não era para as mulheres, para os homens. Então, os discípulos também estranharam que Jesus estivesse falando com uma mulher e uma estrangeira. Não era comum. mas vemos o que aconteceu, então. A mulher representa a igreja, isso é, todos nós, cada alma cristã, cada pessoa que está neste mundo. A mulher tem seus problemas, ela tem que ir buscar a água todos os dias, longe de casa, no deserto, que é uma fadiga, ela pede dar-me desta água para que não venha mais aqui todos os dias. problema no trabalho, portanto, problema relacional com os homens, teve cinco maridos, agora estava com outro, então, uma vida assim, um pouco tribulada, difícil, e esta não é a vida que Deus sonhou, pensou para os seus filhos, para Adão e Eva, os colocou num paraíso onde as árvores davam os frutos, não precisavam da fadiga, a água estava aí ao alcance, e uma boa relação entre eles, Adão e Eva, e eles com Deus, tudo na paz, harmonia com a natureza, mas aqui vemos, então, consequência também do pecado, de uma vida difícil, tribulada, e isso é para todos, não é só para a Samaritana, para todo mundo, quem mais, quem menos, todos temos as nossas dificuldades de todos os dias, alguns mais e outros menos. para o importante, então, percebermos que Jesus oferece a solução para muitos problemas nossos, não é? A água, ela se torna símbolo, portanto, da verdadeira vida, uma vida com satisfação, com gosto, com prazer, diante das tribulações, das dificuldades, ou seja, o contentamento, a alegria interior, a paz, a felicidade, essa água viva, que Cristo vem oferecer para a humanidade, que não tem essa paz, que está com sede, essa é a sede, uma sede que afeta a todos, não é? E muitos buscam saciar a sede, às vezes, na comida exagerada, na bebida, nas drogas, nos divertimentos, não é? essa samaritana é com um e com o outro, mas não encontra satisfação, a sede continua em satisfação interior, a falta de bem-estar interior, de felicidade, de paz no coração, de brilho nos olhos, né? É bem diferente levantar-se pela manhã e pensar, hoje será um dia difícil, dia quente, dia do trabalho, dificuldade com meu marido, com meu filho, né? Mas vamos enfrentar e enfrenta como uma pesada cruz, todos os dias. Outra coisa é levantar-se de manhã, abrir a janela e agradecer, louvar a Deus por um lindo dia, o ar, se respira, o prazer por levantar-se mais um dia e poder viver, poder celebrar com a família, almoçar junto, Conversar, poder produzir também com o trabalho, ajudar outras pessoas com o trabalho que faz, né? E chega no fim do dia com muita alegria, paz interior, com satisfação, cansado, mas ao mesmo tempo contente, né? Pude fazer o bem, pude ajudar tantas pessoas e podemos ter um dia muito bonito, agradecer a Deus, né? É uma vida diferente. Mas isso acontece justamente quando nós aceitamos o Cristo em nossa vida. e o que que isso significa, né? Significa muita coisa. Primeiro, é uma adesão, portanto, um ato pessoal. A fé é um dão, mas é também um sim de cada um. Então, se eu não digo sim, eu acredito, eu não acolho, eu não aceito Jesus, né? É isso que acontece com muitas pessoas, não dizem sim a Jesus, né? Ou domingo, às vezes de ir para a igreja, vão para a praia, vão para a montanha, vão para o esporte, né? Para a diversão, um sim para muitas outras coisas, mas não para Jesus. Por isso, a sede continua e se torna, às vezes, cada vez pior, né? E traz problemas, intrigas, divisões, né? Conflitos, e Jesus veio entre nós para nos ajudar a superar um pouco essas intrigas, conflitos, nos ajudar a carregar a cruz, não como um piso, como um fardo, assim, mas com amor, são os deveres de cada dia, né? Então, esse processo de conversão vem no encontro com Jesus, como a samaritana, ela começou a se interessar por Jesus, e ela começou a puxar o discurso religioso, o Messias, quando ele vier, o Messias, então, já passou do interesse simplesmente humano de buscar água e todos os dias para o interesse superior, que vem do alto, o Messias é enviado por Deus, pelos céus, portanto, ela já dá um passo, né? Neste mundo se eleva, eleva o pensamento, importante nós também, todos os dias, elevarmos nosso pensamento para as coisas espirituais, e Jesus fala, Deus é espírito, não adianta buscar Deus na comida, ou no dinheiro, ou nos divertimentos, ou no sucesso, a pessoa está cheia de Deus porque é famosa, porque é rica, porque, enfim, não, não é isso, não, Deus não está nas coisas materiais, Deus é espírito, e devemos buscá-lo em espírito e verdade, diz Jesus, verdade, que é a sinceridade, buscá-lo todos os dias com o coração sincero, e ao mesmo tempo, nas coisas espirituais, não materiais, né? Então, precisamos fazer essa caminhada, superar esse apego ao materialismo, né? Hoje, e Jesus fala muito nas mensagens do profeta Pedro II, hoje, quem impera é justamente o materialismo, o dinheiro, o capitalismo, o capitalismo entrou também na igreja de Jesus, né? O dinheiro, as coisas materiais, então, se tem muitos bens, está bem assim, se a comunidade tem dinheiro, se a igreja tem dinheiro, é isso que é, né? Mas não é a razão de existir da igreja, nossa, não é o dinheiro, justamente a salvação, a vida eterna, né? Então, mesmo que não tenhamos bens materiais, mas se buscarmos a salvação da alma, essa é a verdadeira riqueza, né? Está na pobreza material também, a verdadeira riqueza, na partilha, no amor, na caridade, né? Não nessas coisas que o mundo diz que está a felicidade, né? No dinheiro, nos divertimentos, no sucesso, na fama e assim por diante. Então, essa mulher samaritana se interessa pelas coisas do alto e Jesus vai lhe revelando e fala da água que será uma água viva, verdadeiramente sacia, satisfaz, te dá a paz interior, verdadeira felicidade, brilho no olhar, né? Gosto, prazer pelo viver. A água viva que é Cristo. E é esta água que jorra para a vida eterna. E Jesus está falando do Espírito Santo, né? No capítulo 7, do mesmo evangelista, São João diz que em crer do seu coração jorrarão rios e água viva. E depois o comentário do evangelista, e ele estava falando do Espírito que iria dar, né? Veio no Pentecostes. E nós recebemos, então, passamos, é a samaritana que se converte em cada um de nós. Passamos pelo batismo, pela conversão, purificação, e já batizados, então, pela confissão, sobretudo na quaresma, né? Buscamos no sacramento da reconciliação, assim, a purificação, perdão, e a crisma, a unção, que nós recebemos, a força do Espírito Santo, que é renovada na oração, nessa quaresma, especialmente, com uma intensidade maior, uma dedicação maior à oração, o Espírito se fortalece, o nosso Espírito, o Espírito do alto. E aí nós tornamos, como diz Jesus, os verdadeiros adoradores em Espírito e em verdade, o que o Pai quer de nós, né? Enfim, aqui vemos que Jesus fala dos tempos da colheita, um é aquele que semeia, outro aquele que colhe, e diz, levantai os olhos e veja os campos, eles estão dourados para a colheita. E São Paulo diz, na plenitude dos tempos, ele nasceu de uma mulher, na plenitude dos tempos, então os tempos chegaram, os tempos da colheita, por isso ele veio para colher, alguns plantaram os profetas no Antigo Testamento, os patriarcas, Deus foi semeando e Jesus veio para colher, mas para semear também. Então a igreja colhe e semeia, e nós também, veio dentro da Conceição, nos foi enviado para semear, ele semeou bastante, né? E nós agora colhemos aquilo que ele semeou, mas também somos convidados a continuar semeando para que os outros possam colher os filhos, os netos, os que virão depois. Esse é o trabalho, mas chegou o tempo, não é para ficar de braços cruzados, é para trabalhar, diz Jesus, o tempo da colheita, e para colheita tem que, né, sem farce, senão o produto se perde lá na roça, na terra, tem que suar também, batalhar, o tempo da colheita, um aquele que planta, outro que semeia. Então queremos agradecer a Deus por esta mensagem, pedir que aconteça em nós aquilo que aconteceu com a Samaritana, ela foi acreditando aos poucos, se convertendo, e se tornou missionária, foi anunciar aos seus irmãos, e eles acreditaram, os samaritanos, se tornou missionária. Nós também, então, com a força do Espírito Santo, como igreja, unidos, somos igreja missionária, é igreja também que colhe, isto é, que goza do trabalho de outros, profeta Pedro II e muitos outros, que semearam, os apóstolos, os mártires, os missionários, enfim, e nós estamos colhendo. Então, agradecemos a Deus por isso, peçamos a graça de perseverarmos, não ficarmos de braços cruzados, mas fazermos a nossa parte, muitos outros virão, também para colher aquilo que nós semearemos no nosso tempo. que semeja é uma grande a nossa parte que nós vamos nos servir